Muitos fãs sonham em ver seus idols favoritos pessoalmente algum dia. Enquanto algumas pessoas têm consciência de que muitas vezes esse é um sonho muito distante e talvez impossível de alcançar, alguns fãs, no entanto, foram sortudos o suficiente para se depararem frente a frente com seus ídolos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns desses momentos marcantes e invejáveis que os programas de variedade já nos proporcionaram. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like aí embaixo que vai me ajudar bastante. E se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram que é esse aqui. Enquanto as meninas do Twice estavam no Japão, um país no qual elas são extremamente populares, elas foram convidadas por um programa de TV local para surpreender os seus fãs japoneses durante uma entrevista falsa sobre como eles amavam o grupo. Um, iaperformance! Um, iaotto! Estou em paz, estou? Estou em paz Estou em paz, está em paz A gente não está muito gostando Eu não estou gostando Eu realmente não gosto Eu realmente não gosto Eu me desco muito gostando TWICE no魅力を熱く語る二人の後ろにメンバーが Naionっていう女の船 そこから Naionちゃんをずっと追って行って Sixteenっていうオーディションのイベントに出るんだよっていうのを聞いて もし? はじめまして TWICEでーす すごい呪い事 どうですか今の気持ちは? もう固まりできない 続いては今一番会いたい人が TWICEという12歳と15歳の姉妹 果たして いつか日本にデビューすると思うんで その TWICEの皆さんに ちょっと TWICEの皆さんにメッセージを送ってもらっていいですか? 大好きです絶対会いに行きます 大好きですこれからも頑張ってください はい じゃあ会ってみたいですか? はい 私たちも会ってみたかったです わー 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 essa mesma fã em alguns eventos anteriores. 여러분. 아이고, 소풍 한번 해볼까요? 와! 아이고, 소풍이. Já não? Já não, já não... Não influenced, não você é? O que eu quero fazer? Já não... Já não me soube! Pô? Já não me soube! Não, o que você viu? Outro grupo de K-Pop que surpreendeu os seus fãs foi o Monsta X. Os meninos se disfarçaram de atendentes de uma loja de conveniência e esperaram pacientemente até alguém que os reconhecessem. Para então dançar com eles o seu mais recente lançamento na época, a Win. Obrigado, dê-nos se você? Depois disso, vocês vão avessar o seu tipo de volta. Eда? Isso há um certo? Nesse é um certo? Adieu por um certo? Esse álbria que eu vou fazer? É bom pra ele, eu só vou falar de fãs Pãs. Aquí é o seu amor da Fãs da Cámoda. O Bob do Icon deu um presente doce e especial a uma fã desavisada que teve um longo dia trabalhando em uma padaria. A fã, que teve um dia cansativo, ficou perplexa ao ver Bob em seu local de trabalho, dizendo que ajudaria a fechar o estabelecimento. Durante o segmento do show, outros momentos adoráveis aconteceram. Fomos dois comendo frangos e bebendo juntos, enquanto o idol via as preocupações da vida depois do ensino médio de sua fã. E a despedida entre eles, com Bob dando de presente para ela um CD do Icon e uma blusa autografada. Certamente, o encontro mais emocionante e sentimental dessa lista aconteceu quando a Yoo Jung do Wikimiki foi visitar uma fã no hospital a pedido de sua mãe que lutava contra o câncer. A mãe dessa fã escreveu uma carta para a Jingle Studio pedindo que a Yoo Jung surpreendesse e animasse a sua filha, que era uma grande fã da idol. Quebra-de-se? Porque uma clã do blog que por ter algum dia遠, que reagia pela casa e aqui da ортina online... No programa Sam Bad Different Dreams, onde adolescentes e seus pais vão e compartilham abertamente seus problemas familiares, uma ex-OL foi ao show, pois, segundo ela, a sua mãe sempre a repreendia por ser tão obcecada com celebridades. Foi revelado pela filha que ela usou seu amor pelo Exo, especialmente pelo Channel, para lidar com a sua depressão e obter amigos na escola. Surpreendentemente, o próprio Idol surgiu no meio do palco durante essa discursão, causando lágrimas não apenas em sua fã, mas também na mãe que percebeu o quanto o grupo era importante para sua filha. Sim, 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 sim. E aí E aí E aí E aí E aí Outro idol que surpreendeu uma fã no trabalho foi o líder do Vix, Annie. Ao ouvir que ela nunca havia conseguido ir em um fansangue do grupo, já que ela tinha que economizar dinheiro para pagar a sua escola de estética, Annie decidiu preparar um evento especial apenas para sua fã, algo como um fansangue individual só para ela. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo e de se inscrever para receber os próximos. E é só isso.